Música Para o vídeo de hoje, eu trouxe esse ponto aqui para fazermos junto. Ele é um ponto muito rápido, extremamente fácil de fazer. E ele fica assim, ó, com esse feito de gomos, ele fica em relevo, fica um ponto bem macio. E um ponto que fica muito bonito, tanto para cachecol, como para roupas de criança. Para touca também, fica um efeito muito bacana. É assim, no direito do trabalho, e assim, no avesso do trabalho. Esse ponto, ele é feito em pontos, executado em pontos múltiplos de seis, com a repetição de doze carreiras. Bom, para a nossa amostra, eu vou fazer duas sequências. Então, nós vamos pôr na nossa agulha, aqui, doze pontos para fazermos a nossa amostra. Aqui, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze pontos. Eu sempre amar, ao final, de colocar meus pontos na agulha, para não ficar solto o primeiro ponto. Fica bem formadinho. Primeira carreira, começamos fazendo dois tricôs. Um, dois tricôs. e quatro meias. Um, dois, três, quatro. Essa é a sequência que você vai repetir até o final da tua carreira. Na segunda sequência aqui, repetimos. Dois tricôs e quatro meias. E você faz assim até da toda a carreira do teu trabalho. No avesso do trabalho, durante todo o nosso trabalho, você só acompanha o ponto como ele aparece. Aqui, nós temos quatro tricôs, dois, três, quatro. E dois pontos meias. Aqui, repetindo a sequência, mais quatro tricôs e dois pontos meias. Agora, repetimos mais uma vez essas duas carreiras. Fazemos dois tricôs e quatro meias. Como ele aparece na agulha. Repetindo todos os nossos pontos. E, novamente, no avesso do trabalho, como ele aparece na agulha, é como nós vamos fazer. Mais uma vez, quatro tricôs e os dois meias. Quatro tricôs e dois meias. Na quinta carreira, agora, nós vamos fazer. Dois pontos meias. Um, dois meias. E dois tricôs. Um, dois tricôs. E, a partir daqui, vamos repetir. Quatro ponto meia. Dois, três, quatro. E dois tricôs. Vai fazer até o final da tua carreira, terminando com dois ponto meia. Então, nessa sequência, começamos com dois meias. Dois tricôs. Quatro meias. Dois tricôs. É a sequência que você vai repetir até o final da carreira, terminando com dois ponto meia. No avesso do trabalho, repetimos os nossos pontos, como eles aparecem. Dois, dois tricôs, dois meias. Temos quatro pontos tricôs, dois ponto meia e dois tricôs. Novamente, vamos fazer agora, mais quatro carreiras, desta mesma forma, sem modificação. Vou fazer aqui, minhas quatro carreiras, e já retorno pra continuarmos o nosso ponto. Fiz minhas quatro carreiras. Agora, nós fazemos quatro meia, dois, três, quatro meia. E dois tricôs. Um, dois tricôs. E vamos seguindo assim, até o final da carreira. Repetindo a sequência. Dois, três, quatro meia e um, dois tricôs. Avesso do trabalho, repetimos os nossos pontos, como eles aparecem. Aqui, dois meia e quatro pontos tricôs. Quatro, repetindo a sequência. Dois meia e quatro tricôs. Fazemos agora, mais quatro carreiras, nesta mesma sequência. Vou fazendo aqui, as minhas carreiras. Terminei as quatro carreiras. Agora, nós recomeçamos a nossa sequência com dois tricôs, dois, e quatro meia. Um, dois, três, quatro. Novamente, dois tricôs e quatro meia. E aqui, no avesso do trabalho, acompanhamos o ponto como ele aparece. Onde for em tricô, fazemos em tricô. E aonde o ponto estiver em meia, fazemos o nosso ponto em meia. Aqui. Terminado. Nessa sequência, nessa carreira, retomamos a primeira carreira. Em que vamos fazer quatro carreiras, acompanhando este mesmo ponto. E depois, passamos pra segunda sequência e a terceira. Essa daqui é a sequência completa do teu ponto. Fazendo mais carreiras, mais vezes, com mais pontos, você vai ter um trabalho assim. De início, eu havia dito que era uma sequência de 12 carreiras. Mas, na verdade, é uma sequência de 18 carreiras. Que são três sequências de seis carreiras, cada sequência dela, com seis pontos, cada repetição. Esse aqui, foi o ponto que eu trouxe pra nossa aulinha de hoje. Espero que tenham gostado. Deixe o seu joinha logo abaixo do vídeo, se gostou. E esteja acompanhando nossos próximos vídeos. Até a próxima. Tchau.